Seja bem-vindo torcedor fiel bicolor. Aqui você fica atualizado com todas as notícias do Pai Sandu. Vamos agora para o Pai Sandu, Ferreira. Por lá no papão, a camisa 9 bicolor começa a se desenhar para o atacante Mário Sérgio. Vamos acompanhar. Com Mário Sérgio, está tudo tranquilo e favorável. Se tem alguém aproveitando a pré-temporada do Pai Sandu, é ele. No jogo treino contra a seleção de Barca Arena, chamou a responsa na cobrança de pênalti e mandou a bola para a rede. No amistoso do final de semana, contra o São Francisco, fez o gol da vitória depois do cruzamento de Ricardinho. Primeiro a gente vem trabalhando forte, a gente tem um grupo bastante experiente, bastante qualificado. E tenho certeza que quando entra ali, quem for de entrava, entrava da conta do recado. Enquanto os gols, eu venho trabalhando forte para estar acontecendo naturalmente e graças a Deus, ele vem me abençoando e eu pude marcar nos dois amistosos. E o Mário Sérgio que se prepare, porque o torcedor bicolor está cheio de expectativa nele. Afinal, o cara mandou muito bem na temporada passada. Com a camisa do Fluminense e do Piauí, foi o oitavo maior artilheiro do ano, com 24 gols em 30 jogos. Se não bastasse isso, a recente passagem pelo Remo, certamente o deixou mais conhecedor do nosso futebol. Acho que sim, porque estou um pouco adaptado, né? Eu conheço basicamente o estilo de jogo daqui, isso acaba facilitando mais um pouco. Só que tudo é o trabalho, tudo é o trabalho, como eu falei aqui anteriormente, dá continuidade no trabalho, que as coisas vão acontecer e fluir naturalmente. Com a indefinição do Campeonato Paraense, o Pai Sandu decidiu manter o elenco não apenas com ritmo de treinos, mas também de jogo. Ou seja, tem mais um amistoso programado. No domingo, novamente pela manhã, os bicolores vão enfrentar a Tunaluso. Acho que qualquer clube que vinha aqui jogar na Curuzú vai criar uma certa dificuldade para a gente, né? Por ser um clube que vai disputar o Parazão também, é um grupo qualificado. O condicionamento, a gente vai adquirindo jogo após jogo. Eu acho que agora mais é a parte técnica, mas também o professor Márcio vem executando um grande trabalho, vendendo ideias. E nós jogadores estamos procurando a Catar da melhor forma possível e logo, logo vamos estar 100% aí. Os gols do Mário Sérgio nesses amistosos, dois jogos, dois gols, isso tem um peso para o atleta muito grande, muito importante. Por quê? Porque ele, depois que fez 24 gols em 30 jogos pelo Fluminense do Piauí, no ano passado, ele fechou a temporada jogando no Mirassol, no interior de São Paulo. E lá ele não conseguiu fazer gol, ele não funcionou. Então, como ele não funcionou, de repente, no País Sanduí, ele já começa bem. Isso dá confiança. O jogador que depende de gols, quando os gols não acontecem... Vem aquela pressão, né, Filipe? É, pressão externa e a pressão dele próprio, né? Então, esses gols vão gerando um crédito, vão transmitindo confiança. Olha ele aí pelo Fluminense do Piauí no ano passado. Agora, um dado que é muito expressivo. O Mário Sérgio, que já vamos ver aí, fazendo gols pelo Remo. Pelo Remo, em 2019, ele foi campeão, fez dois gols em 14 jogos. No País Sanduí, ele já tem dois gols em dois jogos. É um jogador que seguramente evoluiu, em 2019, para cá. Ganhou destaque pela artilharia dele no Fluminense do Piauí. E tem agora, com a camisa do País Sandu, o grande desafio de reafirmar todo esse potencial num clube de grande torcida, que daria a ele uma projeção muito maior. É a grande oportunidade de decolagem para o Mário Sérgio, assim como para o País Sandu, pode ser a descoberta de uma nova solução para gols, né? Porque o País Sandu, vira e mexe, descobre uma grande solução para a artilharia. E está aí o Mário Sérgio. Bom, Ferreira, a gente gosta de falar de bola rolando, mas não tem jeito, para as juntas suspensas. Existe uma questão na justiça desportiva aí. Inclusive, o JL2 usou uma expressão ontem, Ferreira, que fazia tempo que a gente não escutava tapetão, né? Fazia tempo que a gente não escutava essa expressão. Como é que está a situação do campeonato agora, Ferreira? Tem alguma expectativa, alguma previsão de quando ele vai começar, de verdade? O julgamento, nós dependemos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, no Rio de Janeiro. E esse julgamento provavelmente vai ocorrer na quinta-feira da próxima semana. Ou seja, esta semana não teremos parazão de jeito nenhum, né? Figuramente não. Os clubes já estão programando amistosos. O País Sandu vai jogar contra a Tuna domingo de manhã na Curuzu. O Remo provavelmente irá jogar em Cametá também no domingo. E vão seguir todas as equipes fazendo amistosos na sua preparação, com a esperança de, já no início do primeiro fim de semana de fevereiro, o campeonato começar com base no resultado do julgamento do STJD. E é o que resta, cumprir o que for decidido pela Justiça Desportiva. A permanência do Bragantino e do Águia, ou a substituição de ambos pelo Paragominas e Amazônia de Santarém. Essa é a grande questão. Agora, a outra questão, Márcio, é como ficam as datas de calendário do futebol paraense diante do atraso no campeonato estadual. Vou mostrar para vocês aqui datas importantes para ver como é que isso vai ser resolvido. O campeonato paraense, pelo calendário de competições oficial, vai até 9 de abril. Menos mal que as competições seguintes, Série C para Remo e Paissandu, e Série D para Tuna e Águia, tem aí uma certa margem de datas. A Série C para Remo e Paissandu. 9 de abril seriam os estaduais, todos no Brasil, que é uma previsão, levando em consideração que tem a Série A e Série B que começam um pouquinho antes da Série C, geralmente. Exatamente. Então, a Série C, 22 de abril, então tem uma margem do paraense para o brasileiro. Série D, 30 de abril, uma margem ainda maior. Porém, observem o que vem a seguir. Vamos lá, na próxima página aqui. Nós vamos ter a Copa Verde, que começa dia 18 de fevereiro, com o Castanhal e Real Ariquemes de Rondônia, que é jogo de fase preliminar. E no dia 22 de fevereiro, nós já teremos as estreias de Remo e Paissandu. O Remo contra Trem do Amapá ou Maitá do Acre. E o Paissandu contra Castanhal ou Real Ariquemes. Jogos de ida e volta nesse momento aí, com o Rio Paissandu? Ainda não. Ainda não. Só na fase seguinte é que serão jogos de ida e volta na Copa Verde. Bom, além da Copa Verde, nós temos a Copa do Brasil, também paralela aos campeonatos estaduais. Exatamente. Vamos lá com a Copa do Brasil agora, que vai ter a primeira fase começando dia 22 de fevereiro ou 1º de março e aqui o Remo e a Tuna já estarão, né? Segunda fase, 8 de março ou 15 de março. Na terceira fase, o Paissandu já vai jogar. O Paissandu atual campeão da Copa Verde entra na terceira fase 12 de abril. Já no finalzinho do Parazão, já, né? É, 12 de abril e 26 de abril, já coincidindo com a reta final do campeonato estadual. Então, essas competições aqui, pelas datas, isso vai exigir um certo sacrifício com o atraso do campeonato estadual para o paraense ser fechado antes do campeonato brasileiro. Copa do Brasil segue, Copa Verde praticamente coincide, mas haverá esse sacrifício de jogos em intervalos menores para compensar o tempo perdido que imaginamos fique em duas semanas de atraso. Isso, aquela hipótese que se ventilou de 14 clubes, você mencionou que não há possibilidade, né? Não cabe, né, Márcio? Tem que ser cumprida a lei. Há um estatuto do torcedor e, fatalmente, em qualquer tentativa de composição, teria uma reação. Teria uma reação pelo cumprimento da lei. E basta também de jeitinho, né? O que tem que ser resolvido é a origem do problema. Onde é que está a origem do problema? É o despreparo de quem trabalha na área burocrática de clubes. Tem sido o caso de clubes do interior. Porque é recorrente, é na segunda divisão, é na primeira divisão. Se tem aqui o caso do campeonato que teve um jeitinho lá com a inclusão de mais dois clubes para resolver uma novela jurídica que agora volta com o Paragominas. Então, o resumo da ópera. Em clubes, determinados clubes não são todos no interior, gente totalmente despreparada toma conta dessa área. As falhas ocorrem. E há pessoas especialistas que estão, durante a competição... Estudando esses erros, né? Estudando, estudando, para detectar onde descobrem uma irregularidade... Uma brecha, vai lá... Tem uma informação para vender para um desesperado. Quando tem um clube que está desesperado, cai, não cai, aquela informação é preciosa. E aí, vem essas questões, esses processos que atravancam, que suspendem campeonatos, enfim... Que desvalorizam o produto principal. A quem cabe agir nesse caso? A Federação Paraense de Futebol. A Federação que é a gestora da competição tem que oferecer treinamento para o pessoal que trabalha nessa área. Para pelo menos minimizar esse risco, que é muito grande, porque é frequente, todo ano a mesma coisa. E não se faz um trabalho preventivo. O trabalho a ser feito é de treinamento para quem trabalha nessa área, para evitar as irregularidades de jogadores que jogam sob suspensão, ou por cartões, ou até por julgamento. Casos do Atos, do Bragantino e do Guga, do Águia, que tinham sido punidos quando os jogadores do Itupiranga... E essa informação chegou ao Paragominas, no momento em que o Paragominas precisava de uma alternativa. É assim que funciona essa indústria de processos jurídicos no futebol do Corá. Que coisa, né? Um problema que já vira até negócio, mas enfim... Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzul.